Olha lá, vem tudo embolado lá Lá vem tudo embolado, rapaz do céu Que chegada desse treino, hein? Não dá nem pra ver direito Tá tudo embolado Olha lá, Montagner Coltato, Torso Baiana, Elivelto Reverinha Valeu, Revera Top Top, top, top É, hoje o bicho pegou, hein? Hoje o bicho pegou, o bambuja é meu, hein? Caramba Eu quero agradecer a todo mundo Vou deixar na descrição do vídeo aí Os patrocinadores Pode não Eu tenho que agradecer